Música Ô Pedro, qual o assunto que você mais gosta de falar? Viu? Teatro. Por quê? Porque é o que eu mais gosto de fazer. O espelho está no ar. Música Oi, já encontramos Pedro. Estamos indo aqui. Tchau. Já encontramos Pedro. É uma frase maravilhosa. Essa língua está na chamada também. Já encontramos Pedro. Deve começar, gente? Já não começou, não. Já estava lendo. Já começou. Eu já respondi o que eu mais gosto de falar. Mas ontem eu vi o Canal Brasil para... Você viu? Ô Pedrão, mas eu não sei como entrevistar você, sabia? Posso fazer algumas perguntas. Não, Pedro, aí você faz o seu programa. Não, mas toda vez que eu vou dar entrevista, eu tenho esse problema. Que o cara que estava me entrevistando nunca quer falar nada. Mas eu não quero falar nada. Ah, porra. Mas aí tu vai ganhar a vida com o meu falando para você? Vai me botar para falar? Não. Mas não é isso que o diretor faz? Aliás, Pedro, é isso que o diretor faz? Qual a função do diretor no teatro? Harmonizar a máquina. A máquina, como diz o meu querido mestre Amir Haddad, é uma máquina de contar a história. É uma máquina, uma engrenagem onde entram muitos elementos, a música, o ator, o texto, a luz, a plateia, a geografia do lugar. Tudo isso tem que funcionar harmoniosamente. O diretor de teatro, ele coloca todos esses elementos para, em harmonia, contarem a mesma história. Isso que eu acho que faz um diretor de teatro. Agora, é uma função recente. Mas, originalmente, não havia diretor, havia só o ator, antes de tudo. Antes mesmo do autor. Porque o ator original contava uma história que era uma lenda do povo dele, uma história conhecida. E antes mesmo de haver o teatro, havia o ator, porque eu acho que é o ator que inaugura o teatro. A partir da complexidade dos elementos que corroboram para que a história seja contada, fez-se necessária uma espécie de arranjador ou de maestro, que fica de fora para que todos aqueles elementos se caminhem para o mesmo lugar. Esta é a função do diretor. Ela não é mais importante que a do autor, nem que a do ator, nem que a do cenove, nem que a de ninguém. Ela não é uma função, na minha opinião, de poder. É uma função de harmonização, inclusive das diversas forças que contribuem para o resultado final. Mas, no nosso tempo, o diretor transformou-se, na maioria das vezes, numa função de poder. Ele é o representante do capital. Ele faz com que aquele conjunto de forças reunidas ali realizem o trabalho que o capital, que a pessoa que investe dinheiro, quer que seja de determinada maneira. Então, ele põe poder na mão do diretor. Por isso que eu tenho horror a diretor. Mas não a função. Tem horror a perversão da função de diretor, que em nossos tempos é dominante. Da qual, na minha opinião, a expressão mais definitiva é o haver agora treinadores de atores. Ou seja, nem o ator é ele que faz o trabalho dele. É alguém que vem e ensina ele a fazer o trabalho dele. Mas você é contra preparador de elenco? Não é que eu sou contra. Eu quero perguntar o que é um preparador de elenco. Eu não preciso de preparador de elenco. A minha arte é representar. Se eu chegar para fazer um filme e alguém vai me ensinar a fazer o que eu, pela natureza do meu talento, deveria saber fazer, eu acho que isso é um braço. É uma expressão mais definitiva dessa história de desautorizar as pessoas, entre elas o ator. Entende, Lázaro? Não sei se eu me expliquei bem. Ou seja, o ator tem que ser treinado por alguém, porque ele não sabe fazer o trabalho dele. Os diretores não conhecem dramaturgia, porque nunca estudaram teatro. Então acham que resolvem apenas com a imagem e não tem mise en scène, que é a cena levantada. Antes de filmar, você tem que saber levantar a cena, para saber o que você vai filmar. Não havendo isso, fica todo mundo achando que é o ator que não está fazendo. Aí coloca-se um treinador de ator. Isso também está ligado à dominância do realismo. Você vai me jogar para fora desse carro alguma hora? Porque eu só vou falar contra... Não, mas fala. É uma dominância do realismo em nosso tempo. O realismo tem uma ambição histórica da humanidade de tentar reproduzir a realidade tal qual ela é. Ele tirou mais autoridade ainda do trabalho do ator, de todo mundo. Não estou dizendo que o autor vai escrever o texto. O ator, para interpretar o texto que é dado na mão dele, ele tem que ter uma opinião sobre aquele texto. Ele tem que pensar alguma coisa daquilo. Ele tem que dizer o que ele acha que aquilo é. Porque nós não conseguimos, em nenhuma hipótese, anular a nossa personalidade. Quando o fazemos, é sob pressão ou por convencimento, entendeu? Então não se trata do sujeito que todo mundo tem que ser o Charles Chaplin, não é isso que eu estou dizendo. Mas todo mundo tem que ser o Marlon Brando, que sempre fez o que achava que era, que as cenas eram. Todo mundo tem que ser o James Dean, todo mundo tem que ser o Paulo José, todo mundo tem que ser você. Porque o diretor de cinema, ele não busca o trabalho de uma pessoa, ele busca alguém que já seja o que ele quer. Ele fica procurando uma personalidade que ao chegar já seja o personagem. Ele não sabe que o ator é capaz de sair de um ponto e fazer uma ilusão de outra pessoa na figura dele. Por isso é que eu não faço teste para filme, para nada, eu não faço teste. E um dia eu vou abrir teste para diretores, para ver se eles podem me dirigir, se eles têm alguma coisa para me dizer. Foi eu que dei a ideia de tirar a bancada. Ué, quem botou essa bancada de novo? Ah, eu mandei botar, porque você gosta tanto, eu achei que... Tá vendo, a sua ideia foi aceita, você que mandou te botar a bancada, a bancada está aqui agora. Eu sei que você gosta dessa bancada, sabe o que é? Que ela te dá uma coisa de poder, você fica poderoso, aí você gosta da bancada. Agora eu já não gostei do que você falou. Gente, por favor, tira a bancada. Ah, tira a bancada, tá bom, não tem mais bancada. Mas é engraçado que você sempre tem uma reflexão sobre a maneira de conduzir nossa profissão, né Pedro? Porque você começou um pouco assim quando você fazia teatro com o Felipe, né? Era um pensamento sobre a maneira que o teatro estava sendo conduzido naquela época. Estou errado? Não, falou certíssimo. Aliás, é até bom contar, né? Porque nem todo mundo sabe. É, já estou velho, né? As pessoas já não lembram tanto. Não, é porque eu, por exemplo, que lá na Bahia não tive o privilégio de assistir você, já que você não viaja de avião, né? O que você está me perguntando, a nossa história profissional é muito semelhante. De maneira diferente, ela é semelhante. O Banu Teatro Lodum também se firmou sem diretor, entre aspas. Aquelas histórias que o Banu Teatro Lodum contava nasceram da vida daqueles próprios atores, estou enganado? Mais ou menos, acho que talvez de uma observação de um universo que de alguma maneira estava próximo da gente. Mas havia uma enorme contribuição autoritária dos atores. É, do conhecimento, né? Da propriedade da história, ou pela vivência ou pela proximidade. E um modo de representar também. Quer dizer, todo mundo sabia que história estava contando, todo mundo sabia de que universo estava falando. Todo mundo, Lázaro, na minha opinião, tinha uma opinião a respeito do que se estava fazendo. O trabalho não era alienado. O trabalho não era satisfazer alguém que de fora tinha tido uma ideia e queria que outros realizassem a ideia dele. Eu não acredito que seria dado aquele grupo de atores do Banu Teatro Lodum por ninguém a oportunidade de falar com a autoridade que eles falaram a respeito da vida da cidade deles, entendeu? Não acredito que nenhum capital reuniria aquele grupo de pessoas e poria dinheiro, arriscaria investimento naquilo. Aquilo nasceu da vontade de um grupo de pessoas de falar de si mesmos, no bom sentido. Falar do seu próprio lugar e, falando do seu próprio lugar, falar para todo mundo, né? Igualmente para mim e para o Felipe. Ninguém ia botar dinheiro em umas ideias que eram muito em oposição ao modo dominante de se fazer teatro, que é esse que eu descrevi. Onde o ator é o porta-voz da ideia de um outro e não da sua própria ideia, não da sua própria compreensão. Um ator hoje em dia entra em cena e pergunta para onde eu vou, como eu digo essa fala, que roupa eu vou usar. Eu sempre me perguntei a mim mesmo primeiro o que eu estou dizendo, que roupa eu vou usar, para onde eu vou. Eu não preciso que ninguém me diga, a minha arte é saber isto, entende? A minha arte é esta. No nosso tempo está confundido, parece que a arte do ator é criar uma ilusão de realidade e não a de ter uma opinião a respeito da realidade. Eu acho o resultado invariavelmente medíocre. Quando o resultado é bom é porque o sistema falhou. Porque aquele ator que estava ali era uma pessoa tão, tão talentosa e com uma opinião tão, tão, tão forte a respeito da vida, que talvez, embora ele mesmo diga que foi o treinador que o ajudou, eu acho que é ele que fez, apesar do treinador. Vocês nasceram num ambiente cultural onde a instalação da autoridade do diretor é ainda mais forte e opressora do que foi para mim. Então vocês respondem ao mundo com uma adequação muito maior do que eu. Porque eu, como fui, conheci ainda a liberdade dos anos 70, aquele vento de autoridade da pessoa que o mundo batalhou nos anos 70, ele soprou no meu ouvido. Você não tem medo de dar suas opiniões, né? Ou pelo menos não parece ter. Porque, por exemplo, a posição que você tomou sobre a questão da nudez no cinema, na arte, enfim, é uma questão super criticada, né? Há pessoas que concordam veementemente, outras que criticam. Quem critica? Por exemplo, Carlos Mossi. Outro dia ali... Mas eu não posso considerar a opinião de Carlos Mossi como nada relevante. Na verdade, eu falei uma opção de coisas e eu não tive interlocutores. Ninguém falou nada. O que pairou, o que paira sobre o que eu falei, é um constrangedor silêncio. Eu não posso considerar Carlos Mossi... Eu não estou falando com Carlos Mossi. Sim. Eu estou falando com o público e com quem da classe artística quiser falar. Mas eu não considero o Carlos Mossi um interlocutor. Com a história que ele tem... Qual que é que você gostaria de falar, Pedro? Com você? Estou aqui, entendeu? Se esse programa fosse do Carlos Mossi, eu não teria ido. Eu quero falar com você, com os meus amigos, com a classe artística, com o público. Principalmente com o público que eu falo. Eu tenho muito pouco interesse numa conversa, como eu disse, entre a classe artística. Eu acho que um dos problemas do nosso tempo é que a classe artística vive muito para ela mesma. Nós vivemos muito uns para os outros. O mais importante no filme brasileiro é a pré-estreia e não a própria estreia. Quando a gente quer público, é apenas para se confirmar no mercado. E não para realmente levar para o público uma verdadeira e sincera opinião poética sobre a vida. Mas é engraçado isso. Aí eu vou ter que fazer o advogado diabo, Pedro. E como é que você, com esse vento da liberdade aqui no ouvido, no ouvido não, no corpo todo, é funcionário de uma emissora de televisão como a Globo? Como é que você se situa lá dentro? Como é que é possível sobreviver numa empresa que tem uma grande autoridade, né? Ótima pergunta. Brigando. Brigando. Eu, na Rede Globo, em vinte e tantos anos, você vai dizer para mim os projetos que eu fiz que não nasceram em mim. Porque eu fiz dois ou três. Porque todos os outros nasceram em mim. Como agora o Holodun. O bando teado Holodun. Que, embora esteja na Globo atendendo a certas exigências comerciais, estéticas, com as quais a Rede Globo trabalha, ainda assim, é um trabalho que não nasceu na Globo, que nasceu fora da Globo, onde a Globo estende a mão, o Holodun estende a mão, se faz uma parceria e há uma luta de interesses estéticos. Essa luta se dá. E o resultado é híbrido. Não é nem o trabalho original do Holodun, nem é um produto puro sangue da Rede Globo. É uma coisa híbrida. Eu diria que a minha trajetória na Globo é a experiência do Holodun repetida dez vezes. Eu fiz dez vezes o que agora está sendo feito com o bando teado Holodun. Agora, eu trabalhei na Globo assim, mas sempre brigando, no bom sentido. Quer dizer, nunca admitindo, meramente aceitando, meramente me tornando um ator sem voz, um ator passivo, recebendo uma hora de chegada, uma hora de saída e bajulando pessoas e tal. Não, eu fui ativo, eu propus coisas. Eu tive um mestre na Rede Globo, chamado Guel Arraes, que também é o cara que está fazendo com vocês, Holodun, que também sempre foi assim. Sempre foi um cara que brigou, entre aspas, com a Rede Globo, no bom sentido. Ele quis que a Rede Globo fosse o que ele queria e não o que ela queria que ele fosse. E a Rede Globo, na minha opinião, vê com bons olhos essa briga, porque essa briga é produtiva para ela. A Rede Globo também não quer só passividade, ela também precisa dessa gente que empurra para lá. Agora, a Rede Globo, como qualquer empresa de comunicação de massa, trabalha com parâmetros estéticos estreitos. Ela não consegue abarcar a totalidade do interesse estético da humanidade. Tem muitas coisas que interessam à humanidade que não são bons negócios, como o teatro que eu fazia, como o bando teatro do Holodun. Eu acho a televisão a coisa mais importante do mundo. Embora eu não goste tanto de televisão, mas eu acho importante. A experiência comum no nosso tempo é a televisão. As pessoas vivem o que elas veem na televisão. É isso que nós temos em comum. Eu não sei nada desse rapaz aqui que eu conheci agora que está me filmando. Mas eu sei que ele ontem, 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 diante de ontem, ele viu pelo menos o jogo do Flamengo na televisão com a locução do mesmo locutor. Então é isso que nós temos em comum. É a experiência comum que a gente viu na televisão junto. Então não há nada mais importante para mim no mundo do que trabalhar em televisão. Eu todo dia vou para a grande família gravar, imbuído de uma responsabilidade política do meu trabalho extraordinária, quase um peso. Chego a dizer que aquilo me oprime de tão importante para mim que é trabalhar em televisão. É mesmo, Pedro? É, cara, eu falo com 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas vão ter em suas vidas, como experiência comum, algo que eu fiz dentro da grande família, eu e todo mundo ali. Isso é muito poderoso. É muita responsabilidade, você tem que estar dedicado àquilo. Se você gosta tanto assim de mim, então por que você nunca me deu um anel de noivado? Mas é a minha concepção, minha. Eu penso que o amor sendo dele é uma coisa séria, não há necessidade de você dar uma prova material. Isso não tem importância. O amor é uma coisa que você está aí no ar. O amor não é uma coisa que é material que vai provar nada. Sei, quer dizer então que, para mim, não precisa de nenhuma prova material do amor, né? Para a Jussara! Precisa, né? Você não deu um anel de noivado para a Jussara? Eu nunca dei anel nenhum na minha vida para a Jussara. Nunca. Eu juro pela minha mãe mortinha. Eu estava pensando aqui, estava te ouvindo falar e essa coisa do ator com opinião é muito presente nos seus espetáculos também. Porque quando a gente assiste, os seus textos têm essa complexidade do pensamento que você está falando. Não é uma resposta pronta e simples. Você cria uma reflexão completa. É essa a sua intenção como autor? Você diria que você é esse tipo de autor? Bom, eu não posso dizer o que eu sou, mas eu diria sim, o que eu gostaria de ser. Eu adoraria, se eu conseguisse, fazer uma obra com a complexidade do Brecht. É o que eu gostaria de fazer. Acho o Teatro do Brecht um teatro maravilhoso. O cara que mais me influenciou é o Teatro do Brecht. É o texto dele, é a maneira como ele escreve, é a maneira como ele coloca as questões humanas sempre dentro da complexidade política, que é a nossa vida em comum. Então, essa é o, digamos assim, a minha ambição. É não falar de ninguém especificamente. Falar da generalidade, falar de todos nós. Não falar de uma psicologia, que é a ambição medíocre do realismo. Tratar um personagem como se ele fosse alguém, igual alguém que há na vida. O personagem não tem a complexidade psicológica de uma pessoa. O personagem não tem pai e mãe verdadeiro, não tem nada. O personagem só são as palavras que foram escritas para ele dizer. E isso não pode ser tomado como alguém. Isso é o quê? É um arquétipo. É a reunião de uma série de confluências psicológicas. Então, você põe o Ricardo III, uma ambição de poder, papapipapapá. Põe o Hamlet, uma dúvida. Põe lá a mãe, coragem, entendeu? As coisas são níticas, como na tragédia grega, o drama do Édipo. São míticas, são narrativas épicas. Não são o realismo. Não são... O filme que você citou, que você fez com o Wagner, é muito interessante, porque eu vi o filme. Agora, há naquele filme um momento em que há a entrada de um ator que é emblemático do cinema brasileiro e que é o que eu admiro sem fim, que é o Zé Dumont. E a melhor cena do filme, na minha opinião, é aquela. Em que há aquela relação entre os dois personagens teu, o personagem teu e o do Wagner e o do Zé Dumont. E ali o realismo vai para o raio que o parta, entendeu? Ali a poética da violência no interior do Brasil, ela suma um aspecto vivo na minha cara. Ali o autor do filme, o roteirista, o diretor, os atores, realmente me inundam de uma sensação poética da vida. Vocês são seus vidos. Mas aí, ligão, foi comprado com o seu dinheiro, qual é o problema? Depois a gente está posta de novo. Toma aí as coisas, isso é bobagem. Vamos beber, vamos beber. Você está vivo, quem morreu foi o galo, para que tristeza? Vamos beber, ligão, relaxa. Rapaz, quem não bebe, não treme. Quem não bebe, não treme. Vamos beber, eu das cor de geladeira. Qual é a sua, meu irmão? Você está procurando comédia comigo, velho? A realidade só é perceptível para quem a está vivendo. A realidade não se comunica bem. Nós é que temos essa sensação da vida e essa é a solidão de todos nós. E tentamos falar para alguém alguma coisa. Se eu te perguntar se esse carro é bom, você vai ter que escrever um poema para me dizer o que você acha desse carro. Entendeu? Não é tão fácil assim dizer se esse carro aqui é bom ou ruim. A gente, é bom, eu pego, eu gosto. Não sei, eu gosto. Eu gosto já é poesia, já não é nada objetivo. Não sei, eu me sinto bem, esse teto abre. É disso que eu acho que acho. Agora, eu me interesso muito, Lázaro, em saber por que a humanidade tem essa ambição pela reprodução do real. Desde a pintura rupestre até o HD. Esse caminho estético. Você intui alguma coisa? Não. O que eu intuo é a angústia de que o mundo está pronto e a gente quer entender como o mundo é. E talvez reproduzir o mundo seja uma experiência que nos informe o que é que a realidade é. O que é uma planta, o que é o cheiro, o que é o frio, o que é esses sentimentos todos que a gente sente. O medo, a ambição, a vontade de ter filho, o medo de ter filho, a vontade de ganhar dinheiro, o medo de ser pobre. Talvez se eu conseguir contar isso exatamente como é, eu talvez entenda. Mas aí é um caminho labirintítico. Porque a gente talvez só entenda exatamente quando conta, não o que a realidade é, mas como ela nos chega. Como eu sinto que ela seja. Quem são os artistas que você trabalhou e admira e que você considera parceiros? Obviamente, sei que você vai dizer Amir Haddad, Domingos Oliveira, Felipe Pinheiro. Eu queria que você dissesse e dissesse por quê. Acho que é importante isso. Essas pessoas certamente são meus amicíssimos e eu fiquei muito parceiro deles. O Jorge Furtado, que a gente fez o filme, que eu escrevi muito com ele para a televisão. É muito meu amigo, eu atendi uma sessão enorme por ele. Mas eu tenho uma coisa muito bonita na minha vida profissional que eu nunca falei, que eu gosto. Que eu trabalhei com muitas atrizes da minha geração. Quase, eu ia dizer quase com todas, mas isso seria um preconceito horrível. Eu ia dizer quase com todas as que ficaram conhecidas. Mas eu realmente tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com muitas delas. E tive a grande oportunidade de trabalhar com a Fernanda Montenegro três vezes. Então, é uma coisa que às vezes quando eu deito para dormir, eu me acalmo lembrando das boas experiências que eu tive com atrizes. Principalmente agora que eu andei escrevendo tanto a respeito da opressão no mercado de trabalho que elas sofrem. Porque a pornografia, ela atinge um anseio sexual masculino, né? Ela raramente atinge um anseio sexual feminino. Ela é uma opressão que o drive sexual masculino ainda impõe às mulheres. E eu olho para as minhas amigas atrizes e reconheço nelas um certo desamparo. Mesmo que elas não reconheçam, mas eu reconheço. Uma certa angústia muito grande em relação às exigências da profissão. E me pergunto, a semelhança do que se pergunta aquele personagem no Soldado Ryan do Spielberg. Eu me pergunto, eu fui um bom colega? Eu fui um bom homem? Eu atenuei a opressão que estava imposta às minhas colegas atrizes? Ou eu, como homem, corroborei com elas? Elas terão de mim, têm de mim, uma boa lembrança em cena? Eu fui gentil? Eu fui correto? Eu não fiz o que eu estou dizendo que se faz por aí? Isso eu me pergunto. E eu espero que eu tenha sido. Rapaz, essa câmera paradinha ali, ela é maravilhosa, né? Porque a vontade que dá é de filmar a nossa própria vida, né? Sentar aqui, ir para São Paulo de carro e fazer o filme do... Agora você entendeu por que a gente está no carro. A gente não tinha uma justificativa, mas isso a gente tem. Lázio, encosta ali com esse ônibus aqui, eu que... Ele... Ele passa na porta lá de casa, cara. A gente tem que ir no teatro ainda, porque eu tenho que te perguntar. Ou você quer que eu te diga o roteiro agora, a partir de agora o que acontece? Não, não, não. Essa surpresa está ótima. Meu único medo de dar entrevista é uma coisa que eu ouvi o Caetano Pelosso a uma vez, que eu ri muito, que eu achei tão inteligente. Ele falou... Que fala que ele estava dando a entrevista e que aí... O perigo é que você vai ficando vaidoso, vaidoso, vaidoso. E ele falou com muita graça. E eu acho também esse o perigo da entrevista. Que você começa humildemente, né? Não, não quero falar muito quando você vem. Ninguém resiste à tentação de falar o que pensa, né? Aí você vai ficando... Zumbi dos Palmares foi o líder negro do Quilombo dos Palmares. Um quilombo que existiu entre, hoje, o estado de Alagoas e o estado de Pernambuco. Foi um quilombo que conseguiu congregar cerca de 30 mil pessoas, entre brancos, negros e índios. Porque era um quilombo que pregava a liberdade do povo, sem discriminações. E foi combatido por isso. Morreu por isso. Morreu acreditando nessa liberdade. Nascido em Palmares, já era um negro brasileiro. E morreu no dia 20 de novembro de 1695. Por isso que hoje, em muitas cidades brasileiras, nós temos o dia da consciência negra, que é o dia que exalta, que aclama a morte de zumbi dos Palmares. Este foi um herói brasileiro. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, clica, clica. Clica, 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 clica.